Vamos lá, vamos lá. Oi, meus amores. Boa tarde. A gente chamou meus amores, também. Deus abençoe aí a parte de vocês. Muita saúde, muita paz, muita alegria, né? Estou aqui, meus amores, na minha cozinha. Preparando aqui a minha janta da noite, né? E hoje a gente vai nos preparar uma polenta com carne moída. Polenta. Hoje vai ser a nossa janta. Polenta com carne moída. Vamos ver, vamos ver. Eu morei na história, 22 anos. Eu sei o que é uma polenta, viu? E para começar, a carne moída e o nosso cafezinho, meus amores. Deus abençoe. É isso aí, né? É. A nossa janta foi à noite, né? Estou aqui, já esperando. Eu já estou aqui. Para comer a polenta da Rony e do Bera. Espero que vocês gostem, tá bom, meus amores? E é isso aí. É, estou esperando a polenta. Vou ler 22 anos na Itália. Para comer lá no sul do Brasil, um bocado de polentinha. Vamos ver como é que ela vai fazer essa polenta. Carne moída. E aí, meus amores, para começar, estou aqui refogando a minha carne. Ainda não coloquei água nessa carne, né? O que eu coloquei só foi as verdurinhas. Ela é congelada, né? A carne dela mesmo que está soltando. A nossa carne moída. Vamos ver a polenta que essa senhora vai fazer. A senhora Vânia de Salgado e Bera. Eu não sei qual é o salgado que ela fazia, mas até agora o que ela faz é ruim demais. Olha, me desculpe, mas a senhora está aprendendo essas coisas aí. E agora? Ou está olhando, sei lá. Estou ensinando errado para a senhora. Está tudo errado. A carne aí, tudo bem. Carmoída. Vou fazer uma carne moída com polenta, né? Hoje vai ser a nossa janta de hoje. Eita, eu quero ver essa polenta dessa senhora, viu? Porque, olha, eu já vi ela fazendo coisas. Agora uma polenta. Vamos ver. A nossa delícia de hoje, né? Vamos reagir a essa polenta da Vânia de Salgado. E aí, meus amores, vocês gostam de polenta com carne? Polenta com carne, Vânia? Eu já comi com um. Eu posso dizer, eu tenho, eu posso dizer com certeza, que eu já comi demais. Polenta com carne. Moída, carne assada, com costelinha. Na verdade, a polenta lá na Itália, ela é feita. Deixa enfriar, corte em quadrados, assim. Estabretinho quando se fosse assim. Estabretinho e tal. E depois vai fazer ela na chapa, né? Na chapa. Deixa ela bem entostadinha, mais ou menos. Aí se come uma polenta boa, viu? Já coloquei aqui meu leite. Aí no sul do Brasil, com certeza, os garrochão aí todos. Pessoal de Santa Catarina também, eu acho, né? Eu tenho com certeza, eu coloquei aqui, já queria o café, já coloquei na garrafa. E é isso aí. Aí eu vou deixar logo aqui. E a polenta, minha gente, dá trabalho fazendo. É fácil demais, simples demais. Mas não é bem assim chegar e fazer, não. Tem que ter paciência, viu? E é isso aí, gente. A polenta boa é feita lá na Itália. Era feita em taço de cobre. Amores, enquanto a nossa carne vai cozinhando, vou mostrar o nosso fim de tarde aí pra vocês. Sim, que coisa maravilhosa, viu, Vânia? A tardezinha, né? Sim. Vou colocar nossas galinhas. Sim, e aí? Aí eu vou mostrar pra vocês ali a minha horta. Ah, agora eu quero ver a horta. A chapa é a água. É, pô, a chácara tem que ter a horta, né? Vamos lá. Na minha horta a gente não tem muitas variedades, né? Não tem nada, aí parece um cimitado, tá parecendo cobre isso aí. Para não chover mais, para poder a gente plantar mais ali na nossa horta. Isso é uma escova aí, tá parecendo cemitério esse negócio aí, Vânia. Cadê as plantas? Já foi aguado. Rapaz, essa mulher não tem nada aí. Nada. Poxa, ali ficou sem aguar, ó. Eu aguei aqui era umas três horas. Botei pra aguar mais, nem prestei pensou que a mangueira ali tá errada, ó. Tem que puxar mais que é pra aguar os couve. Mas a escova já tá, ó, quase pegadinha. Mas elas já estão pegadas, né? Aham. Ó, a escova. Já estão pegadas. As cebolas já estão, ó, criando folhinha, né? Vocês podem ver. O coentro já vem nascendo, ó. E é isso. E logo, logo a gente tem aqui coentro, né? E cebolinha. Porque aqui já está, ó. Nascer no estalinho, né? Tá, bora, bora. Eu quero a polenta. Eu quero a polenta. Vai, meu irmão. Como é que diz? Bora. Tô esperando a polenta. Toda. Aqui no Nordeste, a cinquenta graus, debaixo de sol comer polenta. Tá bom, viu? Vamos ver essa polenta que essa senhora vai fazer, viu, minha senhora? Então, olha, os escritos da Vânia do Salgado, tá dizendo que eu tô apaixonado por ela, que eu só vi botando os vídeos dela. É, não, gente. A melhor de a Isabel é a Vânia. A melhor é ela. Não tem, rapaz, o vídeo dela tá vendo aí que maravilha. Cebola já aprontando folha, né? Problemas. É que os outros vídeos não dá pra assistir, não. A Lucinha não se transformou num colatino. É só Vânia. As práticas que a Vânia faz não tem nenhum pra ninguém. Ela faz melhor. A gente tá chover, ó. Chover não, chover. Logo, logo. Deixa eu mandando chuvar aí pra gente. plantar aí nossa aí, Rocinha. Fé em Deus, né? Tá, tá bom, tá bom. Bora pra polenta, Polinha. Pra polenta, vai. Agora pede pimenta, meus amores. Uhum. Que coisa mais linda. É, meus amores, é. Pense que pede pimenta maravilhoso, gente. Sim, é maravilhoso mesmo. Muito maravilhoso. Gostei. E é isso aí, né? É, é a polenta. Cadê a polenta? Aproveitando aqui nossa tarde e mostrando pra vocês aí um pouco da nossa... Da nossa tarde aí, ó. De tarde. Um poste, né? E aí? O que é que tem aí? Tô vendo nada. Um poste, vem com um transformador. E aqui, ó. As pimentas não param, ó. É caindo, é florando. É madrucendo. É madrucendo, sim. É madrucendo. Vamos madrucer esse negócio. Vamos madrucer. Vamos madrucer. Vamos madrucer, né? Eita, eu quero a polenta. Quero a polenta. Cadê a polenta? Vânia, a polenta. Vânia, vamos pra polenta. Quero ver a polenta. Ah, quero ver a polenta. De volta na nossa cozinha, né? Sim, né? O leite. O leite não derramar, né? Tá. Ainda não tá nem sonhando de ferver. Tá bom. Agora a nossa carne tá aqui, ó. Eita. Ai, que cheirinho bom, gente. Carne moída. Eu quero a carne moída de polenta. Bora. Bora, vânia, 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 que libera. Bora. É isso aí, né? É. Deixar aqui o nosso leite ferver. Sim. Nossa carne daqui a pouco eu coloco o extrato de tomate, que eu ainda não coloquei, ó. Só o molhinho dela. Uhum. Logo dando uma... Uma pré-cozida boa pra poder botar o extrato de tomate, né? Tá. Mais aquele... Aquela carne cremosa, né? Sim. Saborosa. É. Bem, meus amores, já deu uma secada aqui na nossa carne, ó. Uhum. Agora a gente vamos acrescentar aqui, ó, o extrato de tomate. É, botou o extrato de tomate. E agora? E agora, vânia, o que é que a gente vai fazer? Vamos misturar aqui bem. Sim. Vamos agora deixar dar mais uma fervidinha, né? É. Vai e desliga. E agora vamos dar início a nossa polenta. Eita, polenta! Eu quero ver a mãe fazendo polenta no meio do sertão. E essa polenta é cremosa e gostosa. Tá, muito cremosa e gostosa. Tá, tô gostando. É maravilha? E é isso aí. É linda essa carne moída? É linda? A dela é linda, maravilha. Olha aí, meus amores, já desliguei aqui meu fogo, ó. Uhum. Agora, pra acrementar mais ainda aqui... Não. Eu vou estar colocando aqui, ó. Não, não. O cheiro verde na nossa carne. Aí eu vou cortar ali e acrescentar aqui, ó. E a nossa carne moída, né, de boi, já ficou pronta. Tá. Cheiro verde, tudo bem. É, servida, né? Sim. Mas nós vamos acrescentar aqui um cheirinho verde. Ah, tudo bem. Colocou o cheiro verde, ela tinha que cortar no vídeo, mas tá bom. Ficou pronta, né, meus amores? Sim, meus amores. E agora vamos preparar a nossa poleta, né? A poleta, a poleta, a poleta. Que é o nosso acompanhamento da nossa carne moída. Sim. Meus amores, coloquei aqui, ó. Um litro d'água. É, mais um litro de água, né? Ah, quase um litro. Pra gente mexer nossa poleta. Eu vou usar aqui, ó, essa farinha de milho. Que é coringa, né? Que ela é bem fininha. Branca? Vem, não, como ela é, ó. Não, amarela, mas... Bem fininha, ó. Gente, essa poleta não vai crescer. A farinha de biscoito. Aí tô aqui com a manteiga. Manteiga não, margarina, Vânia. Não diga não. Queijo. Mussarela ralada. Queijo? Por que essa mulher aprendeu isso? Gente, a farinha já tá errada. A farinha de milho tá errada. Tá errada. Vânia, não vai dar certo. Então vamos começar, né? Mussarela? Pra que, Mussarela? E, meus amores, vou acrescentar aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Uma colher de manteiga, né? Ó, Vânia, a gente coloca óleo na poleta, Vânia. Não é manteiga não. Manteiga não, margarina, viu? Fala a verdade pro povo aí. Esses críticos que estão dizendo que eu tô apaixonado por você, viu? Esse bocado de fofoqueiro. Esses críticos que eu não quero nem que venha aqui, não. Não venha perturbar, não. Pô, vim chato, viu? Uma pitadinha de sal. Passa o dia assistindo os vídeos vai desse aí, rapaz. Bom, margarina, botou, eu botava óleo, sal. Uma pitada de sal. Pitada de sal, como ela tá dizendo aí. E agora? E agora, Vânia? Agora com a ajuda aqui do nosso cuê, né? Eu acho que é cuê, gente. Cuê, né? Eu não sei se é cuê. Vou botar aqui, ó. Ah, meu Deus. E mexer na nossa farinha. Ah, meu Deus. Vamos empilotar. Empilotar o quê, Vânia? É mesmo que pirão, né? É, não, Vânia. Não tem nada a ver com pirão, não. Olha, Vânia. Olha, gente, a polenta. A polenta, ela tem que mexer muito. Mexer muito até dar o ponto. A polenta fica quase soltando da panela. Fica pregada lá embaixo. Mas na lateral fica soltando. Quem conhece sabe, viu? Que dá um trabalhinho danado. Ela fica pipocando aí. Olha só, rapaz. O que é que essa mulher tá fazendo? Eu não sei onde diabo ela prende essas coisas, gente. Pelo amor de Deus. E aí, meus amores, quem gosta de polenta? Eu gosto de polenta, mas isso eu não gosto não. Isso é mingau, não, viu, Vânia? Isso é um mingau, viu? Um gororoba. Olha a polenta da mulher. Pelo amor de Jesus Cristo. Você tá pipocando. Queimando a mão. Queima, gente. Vai fazer cuscuz, porque o menino vai comer cuscuz. Vai comer isso aí que ela tá fazendo, não. Isso aí não é polenta, não, né? E vou pra todo lado. Isso aqui, gente. Eita, vou pra todo lado. Onde diabo essa mulher aprendeu essas coisas? Gente, ela fica olhando na internet e não presta atenção direito. Não é assim, não. Tá errado, rapaz. Olha só, quer ver? Tá bem grossinho. Grossinho o quê, Vânia? Esse mingau aí. Isso tá um mingau, Vânia. Minha pensa aqui, viu? Ai, 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 ai. Aqui vestido. Sim. Ah, meu Deus do céu. Quer ver? Quer ver? Não acredito que ela vai fazer isso. Parecendo o quê, Vânia? Um mingau, Vânia. Ah, meu Jesus. O diabo ela olha essas coisas. Quem tá dando essa receita? Pelo amor de Deus, não dê mais essa receita pra ela, não. Ela fazer essas coisas erradas, não. Tudo errado, cara. Olha. Quer ver? Vamos ver essa polenta. Eu quero ver essa polenta. Olha aí, meus amores, depois de alguns minutos aqui fervendo, eu vou acrescentar aqui um pouco de creme de leite. Ei, baiado. Queijo, pelo amor de Deus. Me ajude, me ajude. Creme de leite na polenta. Queijo, né? Queijo na polenta. Onde que essa mulher aprendeu isso? Pelo amor de Deus. Creme de leite. Jesus Cristo. Agora a gente mistura aqui isso muito bem. Ai, 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 ai. E já ficou pronta a nossa polenta. Que pronta? Pra você dar no creme de leite e queijo na polenta, desse jeito aí, Vânia. Creme de leite, certo? Eu coloquei porque fica mais saboroso. Saboroso o quê, Vânia? Pelo amor de Deus, você acabou com a polenta. Primeiro não era nem polenta. Eu faria todo errado. Olha, olha. Se fosse um angu, né? Um angu o quê? Você tá um mingau. Pelo amor de Deus. Não, Vânia. Não vou reagir mais nem ao vinte e o céu, não. Pode ser fazer essas cagadas aí, não. A minha delícia de hoje. Olha, olha. É a nossa janta, hein? Ah, meu Jesus. Rapaz, eu acho que o pessoal, mora e os inscritos de Vânia, não conhece nada de cozinha. Porque assistiu umas coisas dessas porcaria que ela tá fazendo. Ou servir assim, colocar no prato e se deliciar com a carne. Olha, rapaz, olha a polenta dessa. Pelo amor de Jesus Cristo. Prontinho. Ah, meu Deus. Olha a polenta, olha a polenta. Creme de leite, queijo. Cheirinho bom, tá, Bero? Tá. Tá, Bero, coitado. Bero, ele vai dizer que não tá pra ela apanhar aí? O banho já tá. Tá, tá. Vai esperar na janta, né? É. É isso aí. Ele vai dizer que não, que não tá cheirando, né? Pra ela botar ele pra fora de casa? Olha, olha o mingau que essa mulher fez. Arrindoída, né? Por cima. Ah, meu Deus. Onde é que essa mulher aprendeu isso? Meu Jesus do céu. Olha a polenta líquida desse jeito. Porque aqui a gente já vai colocando e comendo, né, Bero? É. Olha isso, gente. Meu Pai Eterno. Que maravilha de prato, hein? Uhum. Polenta com carne moída, gente. Polenta onde, Ivânia? Você ainda não, creme de leite na polenta. Na polenta não, no anguco que você tava fazendo. Sei lá, no mingau. Sei lá, o que diabo é isso? Maravilhosa e deliciosa e saborosa, né? Sim. E Bero já vai provar, né, Bero? É. É, Bero vai provar. A dor do barriga vai dar nele. O bicho que coisa tá cagada de todinha. Vamos ver aqui, Bero, né? E aqui uma delícia dessas aqui, ó. Olha só essa polenta. Olha que delícia, Bero. Meu povo aí do sul, me desculpe. Ela não sabe o que é que tá falando. E assim, a boca mistura. Os gaúchos chamam aí do Rio Grande do Sul. Gente, pelo amor de Deus. Um sabor só, hein? É, então o prato que ela botou pra Bero. Olha aí. Ah, é, Bero. Agora você pode remorear, né? Ela não come, não. Olha o coitado. Tá aí, gente, com o seu prato. É isso aí, pessoal. Vamos provar, né? Como é que ficou, né? É, sim. Olha o mingau, olha o mingau, olha o mingau, a polenta. E ali ainda tem, ó. Ficou ainda aqui carne, o leite, o pão de milho, né? Cuscuz. Pra as criançadas, se não quiserem comer a polenta, como cuscuz. Que diabo a criança vai comer isso aí, ó. Precisa mingau, a criança não gosta de mingau, não. Ó. Abraladíssimo, né? Não tem como ficar ruim, meus amores, essa receita. Ah! É isso aí, né, meus amores? Espero que vocês estejam, estejam gostados. Quem gostar do quê? Esteja gostado do quê, homem? Deixa o like, compartilha. Que like? Do like eu vou dar, porque eu gosto do seu vídeo. É só alegria, né? É isso aí. Coitado do Beryl comendo na marra, cara. Olha o cara do cara. De hoje, né? Quem gostar aí, deixa o like, compartilhe. E faça o like pra ver se vocês vão aprovar aí, né? Vai fazer, Renata Tag. Gente, você tá cagando. Olha a cara do homem, gente. Olha a cara do cara comendo isso aí. Rui que só o Cândido tá comendo na marra, porque senão vai apanhar, porra. Cada um tem o seu jeito de fazer. É. É isso, Beryl? É verdade. Coitado, olha, rapaz. Eu vou dar uma dor esse dia, porque ela está quente, né? Vai bem. Quer ver? Pois é, é isso aí, meus amores. Então, vamos se despedir de vocês por aqui, né? Olha, comendo na marra. Perdoe pra terminar o vídeo, velho. Olha a cara do bicho, ó. Paz, muita alegria. E a gente tá ficando por aqui com a nossa delícia, né? Então, fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo, Vania. Próximo vídeo eu tô reagindo de novo. Agora não façam essas porquerias, não. Isso é gororoba. Se Deus quiser. Mas, rapaz, gente, pelo amor de Jesus Cristo. Viu a polenta que essa senhora fez? Tem sido médio? Sabia que você poderá ajudar a justiça do país sempre. Meus amigos, olha o que essa senhora fez. Uma polenta. Isso é mingau. Ela fez mingau. Botou queijo dentro da polenta. Polenta não. Dessa coisa que ela fez aí. Queijo. Creme de leite. Oh, meu Deus. Tomara que ninguém de Rio Grande do Sul não esteja vendo isso aí. Pelo amor de Jesus Cristo. Não olhe, não. Por favor, esse vídeo da polenta não é, não. E outra coisa. Mandei um recado pra Bora Falar. Eu quero que ela se manifeste. Pra gente conversar, né? Bora Falar. Voltar nossos papos antigos, né? Foi, valeu. Beijo pra todo mundo. Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser, também não assiste. Tô nem aí. Tô nem aí. Um, dois, três, tô nem aí. Tô nem aí.